Música Começa o time do São Paulo, a tentativa do Danilo, o Cinho chegou de trás, olha a sobra, Josué, batida, André, voltou a bala, o Cinho! Gol do São Paulo, o Cinho, o São Paulo veio rápido na bola passada pelo Danilo, uma bomba de fora da área, você vai rever, não consegue segurar o goleiro André, o Cinho chegou de frente para ele e só rolou! Na marca de 41, o São Paulo faz o seu segundo gol, São Paulo 2, Juventude 0, Maurício Moriaga! Aproveitou-se muito bem o time do São Paulo, dá vantagem numérica, porque a gente vê no momento do chute do primeiro do Sousa, o Ilcinho sai em condição legal, ninguém do Juventude acompanha a jogada, o time... Que ampliou para 2 a 0 A boa vantagem... A vila onde o Santos tem um aproveitamento acima de 80%, é o time neste campeonato com o melhor aproveitamento em casa, o São Paulo quer acabar com isso Leandro botou para o Ilcinho, apoiou, tocou muito forte na bola, ela foi pela linha de fundo Aí apenas tiro de meta Ele consegue levar vantagem na linha de fundo também em cima do Kleber Outra vez sai do meio do Kleber, grande jogada do Ilcinho, olha o São Paulo chegando na batida do Lenilson A bola sobe demais, ele agradece o Ilcinho, grande lance do Ilcinho Olha o que ele faz ali, Kleber e Zé Roberto, não são qualquer dois jogadores não Kleber e Zé Roberto, grande jogada do Ilcinho Ele deu um elástico no meio, semana passada nós fizemos uma brincadeira com ele, que ele deu um elástico, isso aí, numa jogada que não tinha nada, não aconteceu nada É do São Paulo a primeira chance do jogo E o Sinho faz boa jogada pela direita A bola cruza a área Leandro domina E rola para o chute de Jadilson Muricy Ramalho conversa com o Hugo, que entra em campo aos 29 minutos Para um minuto depois dar este passe preciso para o gol de Ilcinho Olha o toque do Aloysio, boa bola para o Hugo, posição legal, São Paulo chega na área Só o Leandro e o Ilcinho aqui do outro lado, olha ele, chegou de frente Gol do São Paulo Gol do São Paulo E o Ilcinho São Paulo 1, São Caetano Não havia impedimento Desce o São Paulo Tabelinha pela direita Marlos, grande jogada do Marlos, tem vantagem Gol do São Paulo e o Ilcinho E o Ilcinho, número 77 Eleito marca por todos os ângulos para você curtir O foguete do Ilcinho, difícil para o Renan Ribeiro O São Paulo faz o primeiro 1, São Paulo 0, o Atlético e o Ilcinho Ah, que bola para o Ilcinho Vai chegar na linha de fundo Conseguiu dominar Tem diante dele o Roberto Carlos Tem uma pedalada Lindo lance Cortou para dentro, dá o cruzamento Júlio César Que jogada do Ilcinho, hein Deu o elástico, olha só Foi para lá, vem para cá Passou no meio das pernas do Roberto Carlos Lindo lance do Ilcinho E o Júlio César Está botando a bola para fora Parece sentir algo ali O goleiro do Corinthians Na perna direita Está falando Paulistinha, Paulistinha Pegou, pegou Paulistinha Caio Ribeiro, casa grande As duas alterações do São Paulo O que pretende o Paulo César Carpegiani? Acho que mexeu bem o Carpegiani Primeiro que o Ilcinho Como a gente viu já nesse primeiro lance Essa bela jogada É um ponta direita É um jogador que vai se apresentar toda hora à frente E o Casemiro vinha jogando bem Não fez um primeiro tempo ruim Mas é um jogador de contenção É um jogador que destrói e serve para o lado O Jean já é um jogador que se apresenta mais à frente Acho que o São Paulo vem mais O Ilcinho tem dois ali Lindo lance do Ilcinho Botou na boca do gol Júlio César Gol O Ilcinho Do São Paulo Uma tabela bem feita Do Ilcinho Era o William José Que estava ali no lance Ó, Ilcinho foi pra cima Driblou o Wesley Saiu do rematinho Aí olhou pra fazer a tabela O William José Que entrou pra ser o cara da área A referência Fez a tabela Uma jogada Aparentemente banal Simples Mas nem sempre Fácil de fazer O William deixou o Ilcinho Em ótima condição Ele ficou na cara do Thiago Cardoso E mandou pro fundo do gol Ilcinho Camisa 77 Palmeiras e Santo André Santo André Que tá bem briga Pra não cair no Paulista E o Santos com o cerro Olha aí a tomada de bala Do time do São Paulo Gol E o Ilcinho Do São Paulo Belo gol de Ilcinho Já fez o gol Da classificação Dos 2 a 0 Contra o Santa Bola do Júnior O Ollison tentou sair O time do São Dos Toroeste Se enroscou Perdeu a bola Era o Thiago Ulisses Ele roubou E bateu Muito bem Olha como ele bate Depois de tomar a bola Uma bola que também não foi lá Muito limpa Pro Thiago Ulisses E olha como ele faz A jogada E o chute preciso Pro fundo do gol E o Ilcinho Que parece vai entrando Mais no ritmo Chegou assim Meio fora de ritmo Se massacou Ficou sumido O Paulo César Inverteu o Marlos Que agora está Para a direita E trabalhando Com a perna esquerda E o Sim do outro lado E o Sim que trabalha Para a direita É aí o Marlos Toqueu Boa bola Para o Jean Chegou no fundo Fez o cruzamento Passou pelo O guarda Tão cabeçado Do Henrique Do Ilcinho O gol O Ilcinho Do São Paulo A inversão Funcionou O passe do Marlos Cruzou O cruzamento Caprichado Fechou da esquerda Veio para o meio Testou E o Sim O Ilcinho Para o fundo Do gol E o Sim O Camisa 77 Abre o placar O time Do São Paulo Ambarueri Ilcinho São Paulo 1 Portuguesa 0 Aí o Henrique Joga lá na direita Para o Jean Virou o jogo Tocou para o Ilcinho Tem a chance O São Paulo De matar Olha o Dagoberto Matheus Gol Tocou perto Do São Paulo Com os dois resultados Desse instante Olha o Agora ele vai dar Não tem Não vai dar nada Deu pênalti Deu pênalti Agora ele deu pênalti Agora os jogadores do Paulista Reclamam Ele dá um cartão amarelo Para o jogador do Paulista Que fez a marcação Que fez a penalidade máxima E o Sinho Foi para dentro O Jingo Foi puxado Está o Marquinhos com ele Ele deixou para trás Saiu do Marbosa Aí vai encarar o Rodrigo Sabiá Nossa Você diria que ele 1 a 0 para o São Paulo O gol Do Dagoberto Olha o Ilcinho Na área Tentou o passe Para o Marlos Vai fazer Gol Tentou fazer a finta Achou o espaço Para o pé direito Viu uma bomba Gol 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 Laço Gol Gol Laço E o Sinho Número 77 Um golaço do São Paulo Do Dolombe Ele fez a finta Para cima do Fran Sérgio Puxou de pé direito Por todos os ângulos Para você curtir Ali é o agradecimento Agora do Ilcinho Morde ali o símbolo O torcedor do São Paulo Oés Igual Em 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal